Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max Galera, estamos aqui com mais um vídeo de Dying Light Dessa vez galera, eu vou mostrar pra vocês como conseguir o projeto Mod Espada Angelical Esse projeto é um dos melhores do jogo na minha opinião Ele faz as espadas terem dano de fogo e de eletricidade level 2 ao mesmo tempo É insano, é muito bacana Eu vou mostrar pra vocês aqui a localização Fica na Cidade Velha Pra começar a quest, fica nesse ponto aqui na universidade onde eu tô mostrando pra vocês É uma das primeiras áreas que abrem no jogo E nesse local aqui galera, a gente vai falar com esse cara aqui O Fidan, Fidan, sei lá E ele que vai passar a primeira quest pra gente Que vai dar acesso ao Mod Espada Angelical Então galera, ele vai passar pra gente essa missão do Rupert o Armeiro E essa missão aí galera, que a gente vai iniciar E a partir dessa missão galera, vocês vão ter que fazer todas as missões que forem passadas pelo Rupert A partir desse momento aqui que eu falei com ele Eu vou até lá o Rupert Ele vai começar a me passar as missões E eu vou fazer todas, inclusive as missões da Crash E tudo mais E ao completar todas as missões dele Ele vai chamar a gente pra ir até o Workshop dele E aí galera Chegando lá no Workshop, ele vai passar pra gente esse Mod da Espada Angelical Eu já tô no local aqui pra vocês Eu já havia feito todas as missões aqui nesse ponto Vou mostrar a localização no mapa Onde ele se encontra aqui Essa aqui é a última parte Lembrando que eu já fiz todas as missões Ele me chamou nessa parte do mapa E aqui galera, é só falar com ele Que ele vai entregar o Mod Espada Angelical pra gente Bom que você chegou Olha, você me fez um enorme favor lá na Crash Fico feliz em ajudar E eu estou feliz em te recompensar Então dê uma olhada Se ver algo que goste, é seu Oferta da casa Isso vai ser muito útil Obrigado Eu que agradeço E boa sorte, Crane Aí Beleza, valeu IT Então galera, esse Mod aí Como eu tava falando Ele dá o dano de fogo Mais o dano de eletricidade nível 2 Para as espadas que tem no jogo Então vocês equipando esse Mod aí Vocês vão ter um dano insano De eletricidade mais fogo É bem legal Aumenta bastante a força das armas E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí galera Valeu